Eu espero o que para o jogo de hoje? ABC 3x0 Eu acho que já foi provado que aqui dentro do Frasqueirão Fizemos 100% de aproveitamento E com o Bahia não vai ser diferente Com essa torcida aí a pressão já quando eles chegaram aqui no estádio Foi tão grande que aqui eles vão sentir a pressão de La Bombonera do Brasil É o seguinte, o ABC teve duas perdas grandes Com o Nego e Ben U Mas com a força da torcida, com a força da Frasqueira Nós acreditamos que o ABC hoje ganha de 2x0 O ABC ganha, né, que a gente seja o time Que a gente se classifica logo para o octagonal E o time que tirou o Bahia da Série C Aí é felicidade demais Rapaz, tudo de bom, meu irmão Aqui dentro a gente tem que ganhar de todo jeito Eu quero 1x0, porque 1x0 nós estamos classificados na Série B Esse amigo aqui tá querendo falar também Fala aí pelo jogo aí É doce, é doce, é doce É muito, é doce É muito, é doce É muito, é doce É muito, você? É doce É doce E aí ABC, vai, vai É ABC, vai aí O que é isso? 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 Eu entrei na lateral esquerda, mas o professor pediu pra eu cair bastante pelo meio também, até entrei bastante pelo meio, pela lateral esquerda também quando foi preciso, e a gente entra buscando espaço. Mas graças a Deus eu pude ajudar hoje, Porque o empate não ia resultar em nada para a gente, né? O empate ou perder eu acho que ia dar no mesmo aqui dentro, porque depois a gente tinha que decidir do mesmo jeito fora de casa porque o Rio Branco ganhou, né? Então a gente tinha que ir para dentro e graças a Deus a gente foi feliz hoje e conseguiu essa vitória. E a posição de titular? Ah, isso é treinador, né? A gente sempre treina para isso, acho que não só eu, mas como todo o grupo que está jogando. Então a gente luta para isso, tenta buscar, mas o professor que sempre tem as melhores opções e graças a Deus está dando certo. Vai pedir para ser poupado do jogo, lá do último jogo, ou vai ser importante para você mostrar que tem potencial mesmo para ser titular? Não, pô, a gente sempre quer jogar, até porque eu não vinha jogando, né? Acredito que quem jogou todos os jogos aí vai ser poupado mais. Eu quero estar dentro de todos os jogos, né? Titular ou não, eu quero fazer parte dessa equipe aí. Uma vitória do grupo, da superação, de um time que realmente tem um objetivo e quer chegar.